E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Ritokiri, com mais um vídeo para vocês, vamos ver de qual é que é desse jogo, vou estar jogando para a primeira vez, então, temos dificuldades aqui, tem fogo HD, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E? Começou! Interessante hein! Por favor, kiss, 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 kiss. Vamos aí, fazer parte do script, né? Ah. Oh, ho, ho. Ah, ah. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Ok. E aí? Bom. Lembrando aí, galera, quem quiser ler os vídeos, quiser ler para o vídeo, tá? Por enquanto a gente... Hmm. 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 Ah, isso é importante, né? Ah, isso é bom que está legendado em português, então, isso é bem bacana. Ok, vamos abrir o baú. Ok, torreta de lâminas giratórias. Hum, a gente vai construir. Tá, a gente tem uma barrinha ali vermelha, né? Pode estar aí para vocês rosa, mas é de sangue. Tem uma azulzinha ali, eu não sei de que é ainda. Hum... Hum... Então, toda vez que esses projetos meus foram destruídos, a pedra vai poder voltar, né? Eu só tinha uma, né? Hum... Tá, eu tinha que recolher, né? Tá, eu posso construir e posso recolher mesmo estando longe. Ah, beleza. Hum... 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 Botas arrancadas Tá, ele tá fazendo esse boomerang automático Ok Ah, esse aqui é um dash, né? Ah, a barrinha azul ali É que É basicamente pra esse nosso vigor, né? Pra poder dar esse dashzinho Ah, o que mais aqui eu vou fazer Tá bom que eu não preciso correr atrás delas Tá, derrote as fadas das abelhas Tá, mas aonde que elas estão? Vem, dá pra poder dar Ok Ok. Beleza, de boa. É, uma coisa que eu não gostei aqui foi desse boomerang se mover automaticamente, né? Vê se é mais legal se a gente mexesse com ele, mas enfim. Oh! Oh, a música tá bacana. O gráfico tá bem, bem bonito. Eu curto os gráficos assim. Acho bem da hora. Ah! Ah! Tem um limitezinho de tempo para elas aparecerem, hein? Ah! 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 Bem-vindo. Oh E aí 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 Ok E aí E aí E aí E aí Beleza E aí E aí E aí E aí A gente vai ter mais seguro É interessante. Ok, volta pra casa. Hum, eu acredito que a gente deve construir muito mais coisas, né? Eu só posso dar esse dash uma vez, só quando a barrinha está toda completa. Hmm... 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 Ok... Beleza... Torreta de besta... Hmm... Tá... Hmm... Ah... Tá... Entendi... É... Ali... A gente tem esses quatro direcionais ali... Onde que estão mostrando quatro cristais ali... Então seria... Seria... Na manete seria o Y ou o triângulo, né? No... Na manete... Muito bem... Ela também consome dois, né? Ah... 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 Beleza... Ah... Hmm... Quem é esse teu inimigo? Ah... 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 Ela veio inimigo... Ah... Ela veio inimigo... Ah... 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 Bacana! O jogo, pelo que eu estou vendo, tem bastante diálogo, então sempre, galerinha, que vocês não conseguirem ler, parou o vídeo e leiam com calma. É isso, é verdade. Vou fazer isso aqui? Não. Alguém aqui. Sangue, maravilha. Será que eu destruí isso aqui? Não. 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 Não... Opa... Acabou? Tem mais? Acabou, hein? Trancada. Hum... Que jogo gostoso, hein, galerinha? Tá muito bom jogar esse aqui, hein? Muito massa. E a história também tá sendo divertida, hein? Tá muito bom. Hum... Ah... Ok... Ok, armadura de piche. Hum... Beleza. É isso aqui? Não. Massa. Bem da hora, hein? Ah... 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 Encorralou ali, hein? É... É... Isso é pra gente ver que o jogo vai ficar um pouco difícil, hein, galerinha? Vai ficar... Não tão fácil, né? Igual aqui, tá aqui no início. Isso aqui, dá pra interagir? Não. Ah... 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 Tá certo, né? Tá certo, né? Ó... Opa... Amadura... Tá... O personagem não mudou nada, mas... É... Ela deu um... Deixou o nosso sangue ali, prateado, né? Quebra aqui não? Ok... Ok... Vou colocar um fish aqui, hein? Beleza Tenta para ir pra cá Não Não Dá pra nega-sa não? Não Hum, vamos seguir ovo. Oh, ele foi injustiçado, hein? É, os troços conseguiram enganar, né? Os guerreiros aqui. Tá certo. Tá certo. Beleza, encontro o baú de Eric. É, né? Beleza, pegamos a chave. Eu acho que eu sei onde é que é, hein? Tem a chave, mas aqui não quer ir. Tá certo, vamos descer. Ele também tá trancado. O jogo não tem mapa. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não, não tem. Eu vou ter que ir procurando, ó. Aqui tá a vovó. Então, nós vamos ter que trazer essa cabeça de um troll, né? Como prova, pra libertar nosso pai ali. E nesse meio tempo. Tá, então, vamos ver pra onde que tá isso aí. Beleza. Beleza, temos seis agora. Hmm... Vamos lá. Vamos lá. Beleza, agora eu tenho um console de três. Essa carroça eu não sei se deu pra destruir? Não, não dá. Ah... Hmm... Opa! 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 Beleza! Os inimigos surgem do nada! Opa! 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 Teve duas referências aí, hein, galerinha O primeiro, aqueles Gumblings ali Lembrou muito aqueles bichinhos lá do Star Wars E esse aí, esse comerciante ainda me lembrou muito Resident Evil 4 Hum 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 Bacana, então você pode aprimorar pra nós. Tá certo, eu vou ter que usar mais a estratégia, hein. Vou aqui. E pegamos HP. Ele tá vindo uma quantidade considerável de inimigo, hein. Tchau. Ok. 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 Beleza. Realmente aqui a gente vai ter que usar um pouquinho da tática, né. poder fazer as coisas saída não sei se vai ter inimigo ali eu queria jogar do outro lado né não vai é não vai beleza eu fiz um pedo bem de boa vamos lá hum hum ah hum Ok. Outro puzzlezinho. Ok, encontro forte de muro de pedra. 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 Ok. 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 Sangue? Beleza? Deixa eu ver aqui se dá para entrar aqui. Ah, como? Hum, aqui não dá para ir. Opa! Beleza? 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 Ah... Hmm... Beleza! Mais um puzzle! Cl Bur� Clive Clique Beleza. 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 mesmo, tá muito gostoso de jogar esse jogo, não tá dando vontade nenhuma de parar de jogar ele, vamos descer lá para aprimorar, estou aqui, mas não? Ah, beleza, tá, as torretas tem saúde, tem danos, saúde e dano, amadilha de piche, eu vou melhorar a de flecha, beleza, taxa de disparo melhorada, causa mais 3 de dano, resistência projétil, preciso de 40, aumenta mais 30 de saúde, não, eu vou melhorar a flecha, venenosas, beleza, da hora, bom galerinha, eu acho que após esse aprimoramento aqui, a gente vai ficar mais forte, e o jogo é bem interessante, bem interessante mesmo, a história não é aquelas histórias moçoal, mas é bem legal, bem interessante, vale a pena, é, eu vou deixar na descrição o estúdio, desenvolvedora, para quem quiser, para quem quiser ler o estúdio, desenvolvedora lá, e eu vou deixar a loja também, né, para quem quiser comprar e apoiar os desenvolvedores aí, os requisitos mínimos e máximos, e é isso aí galerinha, não esqueçam de dar like, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, toca o sininho de receber notificações, e é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado, ou não, desse jogo, deixe aí no comentário, se vão querer jogar esse jogo, ou não, que seu comentário é muito importante para mim, e é isso aí, Kotaro ou Hitokiri Seneki, falou, até mais, Sayonara! Ah! 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 Hã? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.